Olá, caros alunos do curso técnico e secretariado. Meu nome é Rosimar Nádila e nesta aula de hoje vamos aprender sobre o Código de Ética do Secretário, os direitos e deveres do técnico e secretariado e as atribuições do secretário moderno. Para começar, vamos compreender o que é ética? O termo ética deriva do grego etos, caráter, é o modo de ser de uma pessoa, é a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Ética é o conjunto de valores morais, de princípios que norteiam toda a conduta humana na sociedade. Ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, tanto para que ninguém seja prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Para ilustrar o que é ética, vamos observar a imagem a seguir. Na imagem, vemos uma pessoa com dinheiro nas mãos. É como se, no fundo, ele soubesse o que é ético, que é ter apenas aquilo que é seu. Ele sabe que não é certo roubar ou conseguir dinheiro de forma ilícita, mas, por outro lado, vê as vantagens e as possibilidades do que pode fazer com esse dinheiro. Fica, então, de um lado, o anjinho falando, faça só o que é certo, isso não é ético. E, do outro lado, o capetinha dizendo, não, vai lá, pode pegar. Vou contar para vocês uma lenda criada por Platão para nós pensarmos sobre o que é ética. Certo dia, após uma tempestade, abre-se uma fenda no chão e o rebanho do pastor é engolido. Ele resolve entrar na fenda e encontra no fundo do abismo um cadáver de um gigante que trazia apenas um anel em um dos dedos. Giges coloca o anel e segue para a assembleia de pastores destinado a preparar o relatório para o rei sobre a situação do rebanho. O pastor, então, percebe que, ao girar o anel para baixo, ele se torna uma pessoa invisível. Virando o anel para cima, ele volta a ficar visível. Eufórico com a descoberta, Giges vai até o palácio e, entrando lá, gira o anel e fica visível. Agora, longe de qualquer punição, Giges seduz a rainha, assassina o rei e rouba o rebanho, iniciando sua longa dinastia. Platão nos conta que, ao desfrutar da invisibilidade e movido pelo desejo de poder, o pastor passa a agir sem escrúpulos, seduz, rouba e mata. E o filósofo nos propõe a seguinte questão. Os homens são bons por escolha própria ou simplesmente temem ser descobertos e punidos? Imagine você, se tivesse o anel de Giges e pudesse ficar invisível, livre para fazer o que quisesse, sem ser punido pela sociedade, pelas leis e por Deus. Você agiria com base moral e na justiça? Vemos aqui outra imagem que caracteriza a conduta sem ética. É um exemplo bem clássico, onde parece que não tem nada a ver, totalmente inocente, não é? Infelizmente, nós brasileiros temos uma má fama, onde parece que todo mundo quer sempre levar vantagem nas coisas. Sempre tem um amigo que nos favorece em determinadas situações. É aquela pessoa que vê uma fila, vai entrando de fininho. Ele imagina assim, se ninguém está olhando, tudo bem. O filósofo e educador Mário Sérgio Cortella diz o seguinte. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Temos que cuidar da nossa consciência, porque senão tudo parece normal. Começa das pequenas coisas, como furar uma fila, subornar para que não sermos punidos e até roubar, matar, mentir. Bem, trazendo para o lado profissional, o que seria então o código de ética? Toda profissão regulamentada tem o seu código de ética. Os economistas, os advogados, jornalistas, os assistentes sociais, administradores também possuem o código de ética profissional. A maioria das profissões tem o seu próprio código de ética profissional, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório derivado da ética, consequentemente incorporados à lei pública. Código de ética é o documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa. Seu conteúdo deve ser pensado a atender às necessidades da categoria que serve e que representa. Eles são feitos para enfatizar os valores que devem ser praticados pelos profissionais e instituições. No caso dos secretários, após a regulamentação da profissão, em 1985, houve a necessidade da criação do código profissional de ética. Com a transformação das sociedades de classe em sindicatos, por ocasião da regulamentação, houve a necessidade da criação de um órgão maior que abarcasse os sindicatos estaduais. Em 1988, em Curitiba, foi realizado o Congresso Nacional de Secretários com a presença de 1.200 secretários. E em 7 de julho de 1989, foi publicado no Diário Oficial da União o Código de Ética Profissional. O Código de Ética está organizado em capítulos da seguinte forma. Vamos ver então o capítulo 1 do Código de Ética do Secretário. Como já estudamos na Lei de Regulamentação da Profissão para o técnico de secretariado no Brasil, exige-se o curso, que na atualidade pode ser integrado com o nível médio e subsequente com o que é realizado após a obtenção do diploma de nível médio. Artigo 2º. O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar normas de procedimentos dos profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-lhes as relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a sociedade. Todo profissional tem de se relacionar não somente com a empresa onde trabalha, mas com as instituições e a sociedade onde atua, bem como com os colegas de trabalho no dia a dia, e precisa refletir a imagem e a postura ética relacionada à profissão. Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo através do exemplo de seus atos para elevar a categoria, obedecendo-lhes aos preceitos morais e legais. Isso significa que nossa profissão deve ser respaldada na verdade, na moral, onde somos responsáveis pela execução de um trabalho com nível de excelência, contribuindo diariamente para que o prestígio e a boa imagem nunca nos expondo negativamente, tanto como pessoas, como profissionais, dando bons exemplos de conduta, moral e legalidade. Nós temos que ser os primeiros a defender a nossa imagem, de ser totalmente contra qualquer manifestação, seja em filmes, novelas, revistas, piadas, mesmo entre os colegas no ambiente de trabalho, que venham a denegrir a nossa imagem e a moral do secretário. A nossa imagem profissional deve ser sempre preservada. Vamos ver agora o capítulo 2, Os Princípios Fundamentais da Profissão de Secretário. 1. Garantir e defender suas atribuições estabelecidas na lei de regulamentação. Temos que garantir e defender as atribuições relativas ao nosso desempenho profissional através da divulgação do código e da legislação vigente. Se você conhece alguém que não está habilitado no exercício da profissão, deve orientá-lo quanto à regulamentação e o código de ética vigente. 2. Participar de entidades representativas da categoria. Ninguém e nada pode impedir de participar ativamente do sindicato e reuniões da nossa categoria, bem como em assembleias para discussão da convenção coletiva de trabalho. 3. Participar de atividades públicas ou não que visem defender os direitos da categoria. Temos o direito de participar de qualquer atividade pública que tenha o objetivo de defender nossa categoria, menos em greve, que não está de acordo com o nosso perfil profissional. Participar de protestos, por escritos, através de e-mails, cartas ou comunicados apoiados pelas entidades de classe, visando a defesa da categoria. 4. Defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às entidades de categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora. Temos o direito de protestar a qualquer alusão que ofenda a moral e a postura da nossa profissão, tais como personagens de novelas com conduta imprópria, propagandas que colocam em destaque a profissão com uma imagem pejorativa ou de algum secretário que tenha uma postura contra a moral e a ética profissional. 5. Receber remuneração equiparadas a de profissionais de seu nível de escolaridade. Temos o direito de receber o piso salarial, de acordo com a categoria profissional, aqui estamos incluídos. 6. Ter acesso aos cursos de treinamento e aos outros eventos, cuja finalidade seja o aprimoramento profissional. É nosso direito participar de cursos de aperfeiçoamento profissional, de eventos comemorativos ao dia do secretário, de palestras, de workshops, seminários, mesmo que os eventos ou os cursos não sejam pagos pela empresa. O profissional deve ser liberado para aprimorar, atualizar, enriquecer conhecimentos profissionais, sendo a sua saída autorizada e programada com antecedência. 7. Jornada de trabalho compatível com as normas trabalhistas em vigor. Temos o direito de trabalhar 44 horas semanais e receber pelas horas extras, de acordo com a negociação da convenção coletiva do sindicato. Nós não podemos perceber que se temos direitos, temos também deveres com a nossa profissão, que são eles. Capítulo 3. Dos deveres fundamentais. Artigo 5º. Constituem-se deveres fundamentais das secretárias e secretários. Letra A. Considerar a profissão como um fim para a realização profissional. A profissão de secretário não deve ser considerada como um bico, como se diz na linguagem popular. Ela deve ser encarada como uma carreira com o objetivo final de se tornar um profissional com nível de excelência. B. Direcionar o comportamento profissional sempre a bem da verdade, da moral e da ética. Ter sempre comportamento condizente com a imagem da profissão. Ou seja, o profissional deve se preocupar com a repercussão moral, com a postura ética da sua pessoa, estar atento para que nada venha a denegrir o nome da profissão. C. Respeitar a profissão e exercer as atividades sempre procurando o aperfeiçoamento. O próprio profissional deve ser o primeiro a respeitar a sua profissão. Deve ser um bom exemplo a ser seguido pelos demais colegas. Preocupar-se em apresentar num trabalho de qualidade, saber gerenciar a própria carreira para estar sempre à frente das necessidades do mercado. D. Operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público. Facilitar o acesso das pessoas aos serviços prestados pela empresa onde atuo. Canalizar as informações para facilitar o processo de comunicação com o público. E. Ser positivo nos pronunciamentos, nas tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades, focar na realização de uma atividade de excelência, pensar sempre de maneira positiva, atender a todos com bom senso, solucionar ou esclarecer o melhor modo de resolver este ou aquele problema. F. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito da sua profissão e dos avanços tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho das suas atividades. Não resistir às mudanças tecnológicas e sim torná-las aliadas ao seu desempenho profissional. Deve sempre estar à frente em todas as informações e novidades na profissão. G. Lutar pelo progresso da profissão. Deve apoiar e lutar pelo progresso da sua profissão, sendo a favor de novos cursos de secretariado, por exemplo, o tecnólogo, cujo objetivo é capacitar mais profissionais para o exercício da profissão, atendendo a novas exigências do mercado, fazendo com que progrida em vez de extingui-la. H. Combater o exercício ilegal da profissão. Orientar sempre os colegas e demais setores das empresas sobre a legislação vigente e as exigências de formação específica para o técnico em secretariado. I. Colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações. Colaborar com instituições e empresas que solicitam informação sobre a profissão é dar palestras, orientar sobre o currículo e a grade dos cursos de secretariado com o objetivo de colaborar para a divulgação e o crescimento da profissão. O que seria então o sigilo profissional? Vocês já pararam para pensar na profissão de secretário e o sigilo, que é uma das principais características? Bem, sigilo profissional é a conservação de segredo quanto à informação obtida no exercício da profissão em âmbito restrito e reservado sobre a qual o profissional possui inteira responsabilidade, uma vez que a ele é confiada a manipulação da informação. É o profissional saber guardar segredos referentes ao seu trabalho e essas não podem ser repassadas de forma alguma. O profissional deve ser ético e sigiloso. Vamos ver um exemplo da quebra de sigilo profissional. Uma ex-secretária executiva da Coca-Cola foi condenada nesta quarta-feira a oito anos de prisão por conspiração e roubo de segredos comerciais da empresa. Ela tentou vender informações à Pepsi, maior rival da Coca-Cola, por um milhão e meio entre documentos e amostras de produtos que ainda seriam lançados. Joia Williams, de quarenta e um anos, era assistente diretor da marca Globais da Coca. A secretária foi condenada na cidade de Atlanta, onde fica a sede da multinacional. Além de passar oito anos na cadeia, seguidos de outros três de liberdade vigiada, o juiz determinou que Joia pagasse quarenta mil dólares à empresa como indenização. Fonte O Globo 2007. Vocês percebem o quanto isso é sério? Nós somos responsáveis pela quebra de sigilo e também seremos julgados pela justiça comum, assim como aconteceu no caso da secretária da Coca-Cola. A quebra de sigilo é um crime e por isso podemos ser julgados e condenados por ele. Vamos ver como estão previstos no Código de Ética do secretário no artigo 4. Artigo 6º. A secretária e o secretário no exercício de sua profissão devem guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados. Esta é uma das principais cláusulas do Código de Ética do profissional, visto que o secretário conhece informações confidenciais das atividades da empresa onde atuam e são proibidos de fazer qualquer violação ou comentário com seus colegas, amigos, familiares. Caso o secretário infringa esta cláusula, sofrerá punições vigentes em lei. Artigo 7º. É vedado ao profissional assinar documentos que possa resultar no comprometimento da dignidade profissional da categoria. Antigamente, muitas empresas abriam contas bancárias em nome dos secretários, onde administravam grandes valores. Hoje, dificilmente isso ocorre devido às informações cruzadas e informatizadas. Alguns secretários têm autorização para assinar cheques em nome da empresa ou documentos. O profissional deve estar sempre atento se tal autorização não comprometerá a categoria profissional por algo que possa ser efetuado ilicitamente. No artigo 5º, o Código de Ética prevê ainda o comportamento nas relações dos secretários entre si. Artigo 8º, compete às secretárias e secretários a manter entre si a solidariedade e o intercâmbio como forma de fortalecimento da categoria. Imagine que você foi contratado para uma empresa e no começo não sabe como é o serviço, onde estão as coisas. Você certamente iria contar com que alguém que trabalha na empresa perguntando e tirando suas dúvidas, não é mesmo? Lembre-se que devemos dar ao novo contratado da empresa todo o apoio necessário, recebê-lo com cordialidade, ensinar a rotina e o sistema de funcionamento da empresa, ou seja, buscar ser solidário sempre que for preciso. B, estabelecer e manter um clima profissional cortês no ambiente de trabalho, não alimentando discórdias profissionais. A postura profissional deve ser sempre esta, tratar com respeito os colegas de trabalho, não dar ouvido à falação, manter-se longe das fofocas, promover sempre o entendimento e a harmonia no ambiente de trabalho, esclarecer os maus entendidos e impedir qualquer dúvida que possa ocorrer. C, respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito de cor, religião, cunho político ou posição social. Cada pessoa tem o seu tempo para realizar as atividades e devemos respeitá-las com suas diferenças de posição social, religião e cor. Lembrar que somos profissionais de secretariado, não importando se este ou aquele colega fez o curso em nível técnico, tecnológico ou bacharelado. Todos lutamos por uma só causa, que é o exercício profissional com excelência. D, estabelecer um clima de respeito à hierarquia com liderança e competência. Devemos ser o exemplo na empresa, com respeito à hierarquia, não passando por cima de nossa chefia, nem do colega profissional. Por exemplo, muitas vezes acontece o secretário de uma empresa conseguir falar diretamente com o presidente de uma outra empresa, obtendo dele alguma informação ou conseguindo agendar algo sem comunicar com o seu secretário assessor. Isso é um desrespeito para com a hierarquia na empresa. Devemos ser os primeiros a segui-la e defendê-la. no artigo 9º é vedado aos profissionais letra A usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício da função para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades em detrimento de outros profissionais. Sabemos que o secretário ele tem grande poder de influência para com a chefia, gerência ou executivos que assessora. No entanto, essa influência ela deve ser utilizada para o bem comum. Por exemplo, ajudar na implantação de uniforme, assistência à saúde, obter apoios, benefícios, realizar cursos que ajudem na capacitação profissional da categoria. Letra B prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário. Jamais fazer comentários que possa denegrir a imagem de qualquer secretário ou tomar alguma atitude que prejudique direta ou indiretamente um colega profissional quer você conheça ou não. Letra C Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro, contravenção penal ou infração a este código de ética. Por outro lado, por mais que se tenha amizade com colegas de trabalho ou outros profissionais e queira defender a categoria, não podemos ser conviventes com qualquer postura ou atitude antiética e ilegal. Tendo conhecimento de alguma atitude que desrespeita o código de ética, as autoridades competentes devem ser comunicadas. Nunca mentir ou encobrir. Artigo 10º Compete ao profissional no pleno exercício das suas atividades. Letra A Identificar-se com a filosofia empresarial sendo um agente facilitador e colaborador na implantação de mudanças administrativas e políticas. É papel do secretário ser o facilitador e colaborador das implantações de projetos tais como qualidade total, mudança de organograma, mudança na distribuição dos móveis, do ambiente da empresa, mudança da chefia e da gerência, alteração de setores, lançamento de novos produtos, mudança da cultura organizacional. Letra B Agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de atuação. O secretário deve ser o elo entre colegas, chefia, clientes e fornecedores, sempre com disposição de ajudar e facilitar informações e o atendimento. Nunca estimular o conflito e as informações incorretas ou negativas, proteger sempre a imagem da chefia e da gerência que assessora. Letra C Como figura chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo de forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação. É responsabilidade do secretário verificar se a comunicação na empresa está atingindo seu objetivo desde a criação de um manual de correspondência, manual de atendimento telefônico, manual de atendimento ao cliente ou implantação dos cinco censos que são os cinco S's para melhorar o ambiente e a comunicação empresarial. Artigo décimo primeiro É vedado aos profissionais utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter favores pessoais ou estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais. Antes de se negociar qualquer diferença no horário de trabalho, férias, folgas, verificar primeiro se esta reivindicação está dentro das possibilidades que a empresa oferece e nunca aproveitasse da influência para conseguir benefícios pessoais. Letra B Prejudicar deliberadamente outros profissionais no ambiente de trabalho. Jamais prejudicar qualquer colega de trabalho quer seja por ciúme, inveja ou outro motivo. Devemos sempre defender a categoria e ser solidários uns com os outros. Artigo décimo segundo A secretária e o secretário devem participar ativamente de suas entidades representativas colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade defender os direitos profissionais. Artigo décimo terceiro Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe. Artigo décimo quarto Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo em entidades de categoria não se utilizar dessa posição. Artigo décimo quinto Participar de movimentos sociais ou estudos que se relacionem com o campo de atividade profissional. Artigo décimo sexto As secretárias e secretários deverão cumprir suas obrigações tais como mensalidades e taxas legalidades estabelecidas junto às entidades de classe a que pertencem. Isso significa que devemos nos associar aos sindicatos que nos representam cumprindo com as nossas obrigações de contribuição bem como lembrando a empresa que atuamos que devemos anualmente recolher a contribuição sindical realizada no mês de março para o sindicato dos secretários e não para o sindicato majoritário da empresa visto sermos uma categoria diferenciada. Já finalizando o código de ética temos o capítulo oito da obediência aplicação e vigência do código. Artigo décimo sétimo é dever de todo secretário cumprir fazer cumprir o código. Artigo décimo oitavo cabe aos secretários docentes informar esclarecer e orientar os estudantes quanto aos princípios e normas contidas neste código. Artigo décimo nono as infrações desse código de ética profissional acarretarão penalidades desde a advertência a cassação do registro profissional na forma dos dispositivos legais e ou regimentais através da federação nacional das secretárias e secretários. Artigo vigésimo constituem infrações primeiro transgredir preceitos deste código b exercer a profissão sem que seja devidamente habilitado nos termos da legislação específica c utilizar o nome da categoria profissional das secretárias e ou secretários para quaisquer fins sem o endosso dos sindicatos de classe em nível estadual e da federação nacional nas localidades inorganizadas em sindicatos ou em nível nacional bem até aqui vimos o código de ética do secretário mas vocês devem fazer uma leitura integral desse código e consultá-lo sempre que necessário vamos ver então que atribuições são necessárias ao secretário moderno uma vez que a profissão vem sofrendo mudanças de acordo com as transformações sofridas com o tempo significa que muitas atividades sofreram alteração os equipamentos daquela época deixaram de ser utilizados tais como as máquinas de tatilografia os mimeógrafos telex livros de atas novas tecnologias e novas competências e atribuições foram implantadas artigo 5º são atribuições do técnico e secretariado organização e manutenção dos arquivos da secretaria classificação classificação registro e distribuição de correspondências redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina inclusive em idioma estrangeiro execução de serviços típicos de escritório tais como recepção registro de compromissos informações e atendimento ao público e telefônico com todas essas atribuições o secretário tem que saber coordenar o próprio tempo e do gerente o fluxo de informações as equipes de trabalho a excelência no atendimento ao cliente a comunicação interna e externa a organização dos dados e dos arquivos eletrônicos e manuais a organização do ambiente de trabalho bem vimos que o trabalho do secretário evoluiu bastante desde a lei de regulamentação em 1985 e o bom profissional deve acompanhar as mudanças ocorridas usando a tecnologia de forma correta se atualizando e buscando um aperfeiçoamento contínuo na aula de hoje vimos a importância do código de ética profissional e entendemos como se aplica nos artigos 1º, 2º, 3º do capítulo 1 que é esclarecer quem é considerado secretário no Brasil aprendemos como nos relacionar com os poderes públicos com a sociedade e com a própria categoria profissional e também como zelar pelo exercício profissional dentro dos preceitos morais e legais conhecemos os deveres fundamentais dos secretários os direitos que devem usufruir e compreendemos a importância da cláusula do sigilo profissional estudamos a importância da aplicação do código de ética nas relações com os outros profissionais das relações com a empresa onde atuamos da importância de se filiar e de atender as solicitações da necessidade de se ter aprovação da entidade de classe que representa os profissionais de secretariado aprendemos sobre as atribuições do técnico em secretariado na regulamentação da profissão e as novas para um secretário moderno espero que vocês tenham gostado da aula qualquer dúvida acesse o fórum tira dúvidas na nossa sala virtual muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima tira dúvida Obrigado.